Olá pessoal, mais um episódio aqui no canal, mais uma entrevista. Estou trazendo aqui um diretor da Globo, agora a Globo passando por um momento de retransformação. A gente vai falar um pouco das características da Globo.com no passado, quando eu conheci o Igor. E vamos falar um pouco do momento atual, de como é que o Igor principalmente entende a tecnologia, cultura e produto digital. A gente vai explorar esses temas aqui. Bom, para isso, Igor, prazer ter você aqui no nosso canal. Gostaria que você se apresentasse um pouco aqui para o público, para quem não te conhece. Quem foi e quem é o Igor e principalmente nesse papel dentro da Globo. Beleza, beleza, Cristiano. Eu estou, primeiro, muito feliz em estar aqui, muito lisonjeado pelo convite. Sou Igor Macaúbas e estou como diretor da área de plataformas digitais na Globo hoje. A área de plataformas digitais basicamente é responsável por toda a fundação de tecnologia que possibilita criar a construção de produtos digitais no ecossistema da Globo. Então, a plataforma, eu cuido de três verticais dentro de plataformas digitais. O primeiro vertical é a nossa plataforma de identidade, que a gente chama de Globo ID. O segundo vertical é a nossa plataforma de streaming, que faz o streaming de todos os vídeos da Globo. Qualquer lugar que você entre na Globo e de play no vídeo e veja um vídeo tocando, está passando pela plataforma de streaming. E o terceiro vertical é o que a gente chama de Backstage, que tem duas grandes missões. A primeira missão do Backstage é a construção de um modelo de CMS como serviço. A gente tem muitos portais de notícias, muitos portais de conteúdo. A gente precisa de um CMS unificado para gerenciar isso. E o segundo propósito é ser um acelerador no desenvolvimento das nossas soluções. Então, tem uma parte forte de Developer Experience, de APIs as a Service, de API Gateway. Então, tem todo um arcabouço de ferramentas para acelerar a construção de produtos digitais para a Globo. Estou na Globo há 14 anos, não é um tempinho tão pequeno. Entrei ainda na época da Globo.com, em 2018. No final do ano, a gente fez a junção das empresas, fez a fusão das empresas. E hoje, a área que eu trabalho dentro da Globo chama-se Hub Digital. O Hub Digital, ele basicamente é responsável pela construção das plataformas e dos produtos digitais que a Globo entrega para os usuários finais. Bom, perfeito. Eu conheço o Igor já há bastante tempo, desde a Globo.com, como eu tinha citado, e ele complementou agora. E venho acompanhando a história da Globo também. A Globo, lá atrás, foi um player super importante na adoção de métodos ágeis no Brasil. Foi uma das primeiras grandes empresas realmente a divulgar todos os eventos de agilidade e tecnologia. Sempre tinha uma participação da Globo ali. E isso chamou muita atenção lá atrás. Por isso que eu estou falando de retransformação. Depois a Globo, para quem não sabe, juntou, como o Igor falou, com a Globo.com, cuidava de toda a web. E era um apoio da televisão. E agora juntou as duas empresas, vamos assim dizer. Eu criei um grupo só e agora toda essa parte de tecnologia que deve trazer muitos outros desafios. A Globo lá atrás tinha toda essa questão de performance. Era um dos exemplos do Brasil. Big Brother, Copa. Quando a gente está falando de digital, tinha uma super infraestrutura para aportar. que muitas vezes até lá fora não tinha tantos competidores com a necessidade de desempenho e de flexibilidade que a Globo.com tinha lá atrás. E eu imagino agora com a junção das duas empresas e dos grupos, onde vocês criam um hub digital que agora aporta muito mais. Eu imagino que até esse desafio deve ter aumentado, porque soma-se ao que já tinha. Big Brother continua, todos aqueles programas lá continuam. Mas agora vocês ganharam também outros programas e outras tecnologias ali. Piorou o desafio? Aumentou. Aumentou bastante. Aumentou e a gente também cresceu muito nesses últimos anos. A gente praticamente entre 2020 e 2021 ali, dois, três anos, 19, 20 e 21, a gente praticamente triplicou o tamanho da área digital da Globo. A gente começou ali na época da Globo.com, eram mais ou menos uns 500 a 600 funcionários. E hoje a gente deve estar aí na casa dos 1.500. Então, a gente cresceu bastante, tanto em escopo, quanto em tamanho mesmo de força de trabalho. E os desafios, eles se amplificaram muito, por algumas razões. Primeiro, devido ao sucesso do produto do Globoplay, que é um dos principais produtos digitais da casa, além dos portais, mas também pela mudança de hábito dos consumidores mesmo. A gente olha para o universo de domicílios conectados na internet. Acho que a Anatel publicou agora, nas duas ou três semanas, um relatório novo falando sobre alcance de banda larga. Estamos aí na casa de 50 milhões de domicílios com banda larga no país, que já é um número bem, bem relevante. Isso falando em banda larga fixa, sem falar os acessos móveis. E o produto Globoplay tem crescido a dois dígitos aí, todo ano, em termos de base de assinantes, há pelo menos uns três anos, quatro anos. Então, o produto cresceu bastante, em ordens de grandeza aumentaram muito. E, cada vez mais, isso demanda infraestrutura, isso demanda arquitetura de soluções, isso demanda APIs e sistemas que consigam chegar a esse nível de escala. O nosso nível de escala, Cristiano, ele é tão espantoso, que toda vez que a gente vai falar com algum vendedor, com algum fornecedor, até com alguma big tech, e a gente coloca a nossa escala na mesa, o pessoal fala, opa, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. O Brasil tem a população de quatro canadais. Então, a gente não está muito atrás das big techs, quando a gente olha para os volumes e para o alcance da Globo na internet brasileira. Igor, vou começar até pelo, acho que o assunto mais quente hoje, que está sendo falado dentro da cultura de produtos digitais, que é a observabilidade. Queria até entender como é que foi essa transição. Lá atrás vocês tinham engenharia, tinha ou não, tem até hoje, mas tinham engenharia muito forte para o web, e sempre foram muito à frente na questão de observabilidade, entrega. Mas na junção desses mundos agora e a mudança para o streaming, eu imagino que essa questão de observabilidade deve ter tomado outros ares também, até pelo formato como você falou. Agora, há 10 anos atrás, o streaming não existia praticamente. Hoje é o carro-chefe de qualquer grupo de mídia, é a direção. E o Globoplay se tornou, e muito rápido. Para quem não sabe, a Globo já tinha um avanço de tecnologia muito forte lá atrás. Há 10, 12 anos, com certeza era muito mais avançado que o Netflix para a época. Mas demorou a questão do streaming pegar, e depois vieram o Prime, etc. E a Globo entrou junto nessa segunda onda ali com o Prime, etc., competindo com grandes lá de fora, um player nacional competindo com os americanos. Mas cresceu rápido, cresceu muito rápido. Em pouco tempo, conseguiu acompanhar ali em volume, quantidade de assinatores e até acervo. Falando em observabilidade, qual foi o principal desafio que vocês tiveram e devem ter ainda, de conseguir acompanhar agora? Porque eu imagino que a coisa é muito mais frenética do que era antes, inclusive por causa desses perfis agora de streaming. Assim, observabilidade, eu queria dividir esse assunto em dois grandes grupos. Primeiro, a parte da observabilidade é server-side. É você saber qual tempo que as APIs estão rodando, quanto você está entregando de requests, como está a performance da sua infraestrutura. Isso realmente... Foi algo que a gente precisou investir muito, né? Especialmente quando a gente... Deixa eu dar um passo atrás rápido aqui, né? O Globoplay foi lançado em 2015, né? Só que quando ele foi lançado, foi lançado como um produto de catch-up da TV aberta. Então, o Globoplay, em 2015, era para você assistir a TV Globo de ontem. O que é que passou na TV Globo ontem? A novela de ontem? O jornal de ontem? E ele era um produto que já tinha ali um tier de assinatura, porque a gente sempre protegeu a propriedade intelectual das novelas, né? Que é o nosso grande ativo que a gente produz. Mas em 2018 foi que a gente fez a evolução do Globoplay para ele se transformar num full-fledge OTT. Um OTT realmente como se espera um OTT. E a gente trouxe conteúdos internacionais, a gente começou a embarcar os nossos canais de peito e vida dentro do produto também. Então, a oferta que a gente conhece do Globoplay hoje, ela nasceu em 2018, né? Ela começou a ser colocada para cima em 2018. E a gente cresceu muito, a base de assinantes. Hoje, o Globoplay é o segundo maior serviço de streaming do Brasil. Ele só fica atrás de Netflix. Por que a gente consegue ganhar tanto? E, assim, o Prime está comendo poeira, mas é muito atrás da gente. Mas por que a gente consegue tanto, né? A gente tem uma base de usuários gratuitos. Porque a TV Globo é gratuita. Ninguém paga para assistir TV Globo. Então, a gente tem um tier de conteúdos, um layer de conteúdos gratuitos dentro do produto. E isso atrai uma audiência gigantesca. As pessoas querem assistir TV Globo. Muitas pessoas estão comprando TVs novas e não estão instalando mais antena. Esse foi um hábito que a gente percebeu. Porque como ela consegue assistir a TV Globo pelo Globoplay, ela não precisa colocar antena no quarto. É o meu caso. Aqui em casa, a gente só assiste a Globo pelo Globoplay. Na minha casa, eu tenho antena em um aparelho, que é o aparelho da churrasqueira. Porque aí o futebol fica mais legal ali com o broadcast. Então, assim, a gente viu um crescimento muito grande da nossa base de consumidores. Eu não vou falar assinantes. Também cresceu muito assinantes. Mas cresceu muito a base de consumidores. Os Globoplay têm, em média, de 28 a 32 milhões de usuários ativos por mês. Que é um número bem grande. Muitos consomem só a parte grátis do produto. Mas temos uma quantidade grande e considerável desses 30 e poucos milhões, que são assinantes também. E estão consumindo os conteúdos premium que a gente publica. Quando a gente olha para uma operação desse tamanho, para você poder sustentar e transformar uma operação dessa em uma operação economicamente viável, a gente teve que tomar uma decisão ali em 2018 de build or buy. Então, foi uma decisão que a gente tomou em 2018 em fazer build ou buy de uma CDN. Porque para eu conseguir entregar essa massa de dados, eu preciso ter uma estratégia de CDN muito, muito bem definida. Quando a gente construiu o BP do produto e a gente viu o tamanho da conta de CDN nas profissões de crescimento que a gente tinha colocado, a gente viu que o break-even do produto ia ser muito alongado, principalmente pela pressão de custos de entrega de streaming. E aí, nessa época, eu trouxe uma proposta da gente construir a nossa própria CDN. Quando a gente olha para a equação econômica de uma CDN, e eu já volto no assunto de observabilidade, não perdi o fio da história não, que eu só queria contar e contextualizar um pouco o pessoal sobre isso. Quando a gente olha para a equação econômica de uma CDN, a gente tem basicamente o custo de servidores, custo de housing desses servidores, que eu preciso pagar algum lugar para guardar os servidores, para eles ficarem lá ligados 24 por 7, com ar-condicionado redundante, com energia elétrica redundante, com segurança, etc. E conectividade. São três grandes custos que a gente tem. Custo de equipamento, custo de housing, custo de conectividade. O custo de equipamento, ele é o menos impactante na história. Porque ele é um CAPEX que você consegue alongar por vários anos aí a depreciação dele, ou você pode transformar isso num OPEX também, alugando esse equipamento de algum fabricante. A gente terminou escolhendo essa estratégia de construir uma CDN e nos apoiamos e nos alavancamos numa estratégia que a Globo faz desde que a Globo é Globo, que é a rede de afiliados da empresa. Somos uma empresa de comunicação, temos uma rede de 122 afiliados, se não me engano, ou 117, agora eu fiquei em dúvida, mas é um número cento e poucos aí, em torno de 120 afiliados. E esses afiliados, eles basicamente são OPEX da Globo para retransmissão de broadcast, de sinal de rádio. Só que os requisitos para você colocar num transmissor de TV digital são iguais do que você precisa para colocar o servidor. O transmissor precisa de uma sala monitorada com acesso, com ar-condicionado, com energia elétrica. Então, você tem que ter essa estrutura. E o maior custo quando você olha para a equação econômica da CDN é o housing. Para você ter capilaridade, para você conseguir espalhar servidores em todo o Brasil, para você ter cobertura suficiente, você vai gastar uma grana considerável de housing. E, na realidade, tem duas formas de você atacar esse problema. Ou você vai lá e intubar o custo do housing e paga e vai e segue a vida. Ou você toma uma estratégia que é a estratégia parecida com o que outras empresas fazem, Netflix, Google, Akamai, que é colocar servidores dentro de todos os ISPs do Brasil. Porque aí, ele não paga o custo de housing, o ISP economiza tráfego, né? E ele consegue manter o servidor lá. só que para isso, para você atingir uma capilaridade significativa, você precisa fazer um investimento imenso em hardware. Netflix, Google, Akamai, essas empresas têm praticamente dinheiro infinito, porque eles têm outros mecanismos de financiamento para conseguir grana e fazer isso. E eles ainda ganham em dólar, gastam em real, que ainda é mais um peso aí na equação. Como a gente não tinha dinheiro infinito, então a gente não conseguia ir pela estratégia de espalhar servidores em 4, 5 mil pontos de presença no Brasil, a gente partiu para a segunda estratégia que era vamos entrar na nossa estrutura de colocation, né? Só que o grande pulo do gato é que a gente não precisa pagar pela estrutura de colocation, porque ela já está lá. Essa estrutura de colocation já está paga pelo Broadcast. Então a gente pegou uma carona nesse curso que já era um curso afundado, que a gente usando ou não usando ia ter que gastar porque precisa manter as emissoras da Globo no ar. E a gente usou essa rede de afiliados que a gente tem para construir o nosso backbone. Então hoje a gente conta com 21 pontos de presença que estão dentro de afiliadas, dois pontos de presença que estão dentro da Globo em Rio e São Paulo. Na verdade são cinco pontos de presença da Globo e 18 pontos de presença de afiliados, só para não falar besteira aqui. São cinco pontos porque a Globo tem Rio, São Paulo, Recife, BH e Brasília. E a gente colocou servidor em todos esses pontos da Globo. E 18 afiliadas que a gente olhou o shape do tráfego na internet, interconexões, para priorizar em quais afiliadas a gente ia. Não colocamos nas 122 afiliadas da Globo. Colocamos em um percentual ali onde a gente viu que ia ter um atendimento melhor. E a gente partiu com a estratégia forte de fazer interconexão no PTT, nos pontos de troca de tráfego do XBR. Então, todos esses 23 pontos de presença que formam o nosso backbone principal, eles estão interconectados a pontos de troca de tráfego do PTT com capacidades de múltiplos centenas de gigabits. Então, mesmo que você não tenha um direct connect com a Globo numa dessas localidades, se você tiver um direct connect com o PTT, você consegue se beneficiar do nosso ponto de presença. E aí, além disso, a gente ainda pegou e também investimos em fazer uma estratégia de distribuição de servidores dentro dos ISPs do Brasil. Só que, obviamente, não tenho dinheiro infinito e não tenho como fazer em todos os ISPs do Brasil. Então, a gente escolheu alguns ISPs, algumas operadoras baseadas na experiência dos nossos consumidores, que é o segundo fator de observabilidade que eu vou comentar depois, e também baseado na criticidade do tráfego daquela região. Então, hoje, a CDN da Globo conta com cerca de 217 pontos de presença no total. 10% disso, mais ou menos, são pontos de presença que ficam dentro do que a gente chama de Tier 1 e Tier 2, que são afiliadas em estruturas Globo e interconectadas com o backbone de fibra apagada, e os demais pontos de presença estão espalhados ou em pontos de troca de tráfego, ou em OpenCDN, ou dentro de alguns operadores, alguns ISPs. E aí que você fala, cara, o que isso tem a ver com observabilidade? Tem tudo, tem tudo a ver, porque a gente sai de uma operação onde a gente tinha, na época que a gente começou, 40 servidores em São Paulo, 30 no Rio, para fazer entrega de vídeo da Globo, para uma operação onde eu tenho 200 e tantos pontos de presença e quase mil servidores entregando conteúdo da Globo. E como é que eu garanto que isso aí está funcionando? Como é que eu garanto que isso aí está performando? Que o servidor não queimou um disco, que não deu pau, não perdeu a conectividade com rede, não caiu uma regra de firewall? É uma infraestrutura gigantesca e super complexa de você monitorar e gerenciar. Então, a gente teve que dar um up no nosso game de observabilidade quando a gente tomou a decisão de ir para uma CDN própria. Hoje, essa CDN tem movimentado servir de 3 exabytes de tráfego na internet brasileira por ano, que é um número bem de gente grande. São muitos vídeos, muito conteúdo, bilhões de horas de vídeo por mês. Então, a gente está trabalhando muito forte em cima disso. E aí, depois disso, veio o nosso esforço de cloudification. em abril de 2021, a Globo fechou um deal de sete anos com o Google. Esse deal de sete anos com o Google causou a venda do nosso data center. A gente construiu um data center em 2013. Se não me falo na memória, é isso aí. Então, a gente vendeu o nosso data center e a gente migrou todos os nossos ativos de tecnologia, exceto a CDN, para a nuvem. A CDN, ela não faz sentido economicamente ir para a nuvem porque a nuvem vai me cobrar por gigabyte transferido e gigabyte transferido na nuvem é um absurdo de carro. E eu consigo ser muito mais eficiente, consigo ser muito mais economicamente viável tendo minha própria infraestrutura dado o ponto crítico de volume de tráfego que eu gero. Mas a gente decidiu mover todas as nossas aplicações da nossa cloud privada que estava dentro do nosso data center para a GCP, para a Google Cloud e a gente fez esse movimento ao longo de 2021 e 2022. Ficamos aí mais ou menos 14 a 16 meses nesse esforço de migração e foi um esforço de migração que também necessitou a gente fazer um up no nosso game de observabilidade. Por quê? Mudou muito a forma como eu lido com as minhas aplicações. A gente não fez lift and shift. Não pegamos os servidores e transferimos eles para a nuvem. A gente fez uma reengenharia das aplicações para que elas fossem cloud native. E quando você faz isso você pode estar rodando com sei lá três instâncias da aplicação três da manhã e sei lá 180 instâncias da aplicação às 20, 21 horas que é o horário do prime time o horário do pico que está todo mundo em casa assistindo o conteúdo. Então você tem ali uma elasticidade que a cloud te dá mas ao mesmo tempo você tem que estar preparado para ter observabilidade de todas essas instâncias todas essas units e a gente tem se apoiado muito no no stack LK e usando também Grafana em conjunto com Kibana para fazer toda a parte de visualização. E essa é a história basicamente da parte de observabilidade back-end. Perfeito você deu um preâmbulo muito bom que explicou a arquitetura para o pessoal aqui entender o tamanho da confusão que é. Muita gente acha que quando a gente fala de observabilidade a gente está se limitando só ao monitoramento e alerta mas é muito mais amplo do que isso deu para ter uma noção muito clara do tamanho do desafio que vocês têm que foi super rápido pelo tempo que você falou a migração em nuvem nesse volume nesse patamar geralmente no mercado uma grande empresa se programa em 3 a 5 anos e muitas vezes atrasa vocês conseguiram um tempo recorde é porque a gente deu o data center cara tinha que entregar a chave lá da construção tinha uma pessoa na porta falando cadê a chave do data center me entrega aí então normalmente as empresas que fazem essas migrações e que demoram e que alongam demais elas não têm essa pressão a gente tinha um contrato assinado o cara só pagava na hora que a gente entregasse a chave então tinha que entregar a chave não tinha para onde escapar e você comentou também um pouco sobre o delivery ali já agora no final que está se apoiando muito em cima da stack do Kubernetes imagino que estão usando muito o GKE que é o produto do Google e a Globo tinha uma cultura lá atrás que eu lembro muito de construir suas próprias ferramentas imagino que nessa migração vocês migraram de muita stack que vocês que tinham construído lá atrás para um stack que é mais aberto ali de nuvem etc devem ter encontrado muito desafio também de recomponentizar parte das aplicações e que causa também até uma mudança muito brusca da forma de observabilidade que você tinha ali no modelo de usar aquelas outras ferramentas vocês chegaram a ter que reescrever uma aplicação completa ou ficou algo pela metade ali quando a gente rodava dentro do data center a gente já rodava numa cloud privada era uma cloud que tinha todo esse arcabouço de kubernetes e docker e etc sempre com o apoio do nosso PAS que é o Tsuru o Tsuru é um projeto open source que a Globo patrocina que a Globo desenvolve e é um PAS como se fosse um Heroku só que open source não é open source e a gente quando fez a migração para a nuvem tudo que era Tsuru foi muito transparente a migração tinham aplicações que ainda estavam em estágios de maturidade porque eram aplicações mais antigas que foram construídas antes da existência do Tsuru que essas aplicações sim a gente teve que refazer pelo menos parte delas para a gente conseguir chegar num grau de maturidade que a gente considerasse suficiente para ir para a nuvem e tiveram poucas aplicações aplicações menos críticas que a gente fez porque tínhamos que entregar as chaves do Data Center mas como foi que a gente construiu em cima da infraestrutura GKN e Kubernetes do Google a gente colocou o nosso PAS funcionando então Tsuru ele saiu do nosso Data Center e foi para o GCP as aplicações que já eram Tsuru elas migraram de forma super suave as aplicações que não eram Tsuru elas ganharam o Cloud Runner como opção de execução também a gente começou a pesar é melhor usar Tsuru ou melhor usar Cloud Runner tem prós e tem contras de um e do outro então a gente tomou essa decisão na hora que a gente decidiu fazer o Wolf to Cloud dessas aplicações que não eram nativas do Tsuru então teve um trabalho sim de refazer parte de algumas aplicações ou de transformar aplicações que já existiam em aplicações Cloud Native é como a gente chama aqui aplicação que não depende de uma máquina bare metal para poder rodar não perfeito eu vou dar um salto agora lá para frente na cultura de gestão de produto pura porque lá atrás vocês quando eram Globo.com assim lidavam com a agência web com o modelo ali já um pouco mais próximo de uma cultura de discovery iterativa incremental tanto que a agilidade casou muito bem ali naquela época e a Globo.com era era um padrão assim a ser seguido por muitas empresas mas quando vocês se fundiram vocês devem ter se fundido também com outra cultura da TV que era uma cultura um pouco mais lenta pelo próprio formato imagina não conheço como é que funcionava mas deve ter um estilo de de criação de aplicações de pensamento de produto diferente vocês passaram por algum grande desafio durante esse merge passamos ou continuamos a passar bacana essa pergunta é muito boa a gente a gente sim fundiu culturas diferentes mas houve um cuidado corporativo de não foi só uma fusão foi só junta a galera e agora vocês trabalham juntos se virem e é isso não foi assim houve um cuidado muito grande da corporação em fazer um movimento de cultura corporativa fazer um movimento top down do que é aceitável do que não é como é que a gente tem que fazer e etc a empresa mudou e evoluiu muito com o passar desses três últimos anos para a Globo você viu a mudança praticamente 180 graus em alguns pontos que aconteciam a cultura da empresa foi cuidada nesse processo de change management de fusão e foram feitos workshops foram feitos treinamentos isso é um processo contínuo uma coisa que nos ajudou bastante foi que a gente também retrabalhou os nossos valores na missão visão e valores da companhia e quando a gente fez isso a gente trouxe questões que se a gente não tivesse trazido à tona talvez a gente não tivesse conseguido evoluir o quanto a gente conseguiu até hoje e eu vou só destacar uma também que você já percebeu eu gosto muito de falar que foi a cultura data data então houve uma orientação corporativa top down para que a Globo se tornasse a empresa mais data driven o que é uma empresa mais data driven é uma empresa onde a gente tem observabilidade além dos servidores onde a gente observa os números de performance do produto em si onde a gente tem uma visão mais estratégica a respeito do que a gente quer fazer então essa cultura data driven ela mudou o patamar das congressas quando você está conversando com a área de produto muitas vezes o cara de produto chega e fala eu quero um botão aqui nesse negócio branco bota um botão aí mas por que caceta você quer um botão você quer um botão para vai mexer em que KPI né o que é que isso vai mudar o ponteiro do negócio vai trazer mais dinheiro vai trazer mais assinantes vai aumentar o tempo assistido então a empresa ela se organizou em torno de ser uma empresa mais data driven e a gente começou a aplicar a metodologia de OPRs na definição dos objetivos dos peer results e no cascateamento dessas iniciativas tanto que hoje quando a gente por exemplo a gente acabou de rodar a pesquisa de engajamento e uma das perguntas que a gente faz para a nossa nossa força de trabalho é se ela se enxerga como um ator importante no cumprimento dos objetivos estratégicos da companhia o nosso score o score da nossa área nessa pesquisa foi tipo 98 as pessoas veem muito e é graças a essa visão de cascateamento tem objetivos corporativos os OPRs que vão no nível do Paulo Marinho que é o nosso CEO vão para o nível do Raimundo que é o diretor de estratégia de tecnologia vem para o nível da diretoria executiva do Hub e vai até o nível da equipe então do ponto de vista de gestão de produtos gestão de projetos gestão de demandas a gente sabe cada história que está sendo desenvolvida em que objetivo estratégico ela está contribuindo para fazer acontecer então isso deu uma mudança muito radical obviamente que ainda tem o cara de produtos que chega e fala quero um botão aqui nesse negócio ainda tem claro que isso não acaba hábitos antigos demoram a morrer já diz aquele ditado então mas assim a gente realmente deu um salto muito grande em maturidade e nessa parte de gestão muito apoiado pela nossa aplicação da metodologia OKR Perfeito eu vou até puxar um ponto que eu vejo muito comum nas grandes empresas vocês estão num nível de maturidade bem alto se comparado com a média do Brasil em relação à originação só em ser data driven ter um cascateamento de OKR top down isso é bastante é bastante único aqui quando a gente fala mercado brasileiro principalmente e outro e um problema que eu vejo acontecer mesmo com empresas que tem isso não sei se é o caso de vocês é a curiosidade é que mesmo quando você consegue alinhar o roadmap que eu acho que é o primeiro passo ali da gente realmente ter uma boa cultura de produtos digitais existe um gap que é até o tema do canal que o Product Ops ou Product Operations tenta resolver agora que é conseguir conectar todos os papéis da empresa ali toda a linha na verdade eu vou dividir em duas perguntas eu queria entender um pouco o modelo de produto de vocês porque quando você fala área de produto tem várias empresas que ela faz o seguinte ela tem uma cultura do projeto de sustentação e ela coloca pessoas de produto dentro de tecnologia e chama pessoas de negócio de produto de negócio então isso é o mais comum no mercado a primeira pergunta é como é que vocês dividem o que vocês chamam de produto e a segunda é mesmo quando você tem um modelo muito bom que é esse de já ter um roadmap muito bem balanceado muito bem integrado partindo de OKA objetivo sincronizado top down sempre tem aquele ruído no roadmap de coisa que a gente não consegue prever coisas grandes que a gente não consegue prever tão fácil e ela entra ali no meio de qualquer jeito às vezes é exceção mas acaba que em determinado pilar em determinada vertical é o comum não deveria mas é o comum se vocês tem esse problema também então dividi em duas perguntas como é o formato e se vocês tem tão forte isso esse ruído dentro do roadmap o que a gente construiu aqui quando a gente fez a fusão das empresas além da gente fazer um change management da cultura a gente também fez um change management do modelo operacional então a gente fez a gente construiu um novo modelo operacional de como é que as áreas iam funcionar como é que elas iam se relacionar e tal a gente teve um suporte de autentrutoria porque muitas vezes você precisa falar coisas que ninguém quer ouvir então a gente teve esse processo também como é que a gente desenhou e aí eu posso usar um exemplo aqui do Globoplay o Globoplay tem uma área de negócios é que a área de negócios cuida negócios ela tem a definição dos KPIs e dos OKRs de produto então ela diz o seguinte eu quero aumentar a base de assinantes quero melhorar reduzir meu custo de aquisição quero reduzir meu churn quero aumentar o engajamento quero aumentar o faturamento com publicidade então vem uma série de OKRs da área de negócio para a gente cascatear para dentro dos times dentro da área de tecnologia a gente faz o desdobramento desses OKRs dentro dos níveis aqui organizacionais e a gente define quais são as metas das áreas e dos times então a gente faz esse cascateamento do lado de tecnologia a gente tem Product Owners que cuidam da parte de priorização e relacionamento com os stakeholders de negócio e cuidam de toda a parte de delivery da entrega que a gente tem que fazer a gente provoca bastante o pessoal de negócio discute os OKRs debate a numerologia se faz sentido ir por esse caminho se não faz é um trabalho super colaborativo e a gente fez um pouco diferente quando a gente estava desenhando esse modelo operacional uma coisa que a gente fez foi levar muita gente de tecnologia para o lado de negócio e não o contrário então a gente obviamente tem pessoas de negócio que vieram e trabalham dentro de tecnologia hoje trabalham muito próximos de tecnologia hoje mas a gente efetivamente trocou pessoas de área de tecnologia para negócio então alguns a gente tem vários exemplos disso dentro do ecossistema de produtos digitais da Globo a pessoa que é head do GE do lado de negócio era um um product manager da Globo.com então ela saiu era tecnologia e ela migrou para a área de negócio e está lá tocando o portal e os produtos de esporte digitais então a gente teve esse cuidado para tentar azeitar melhor essa conexão e quando a gente construiu o nosso modelo operacional a gente também definiu uma cadência a gente não pode fechar o olho como a gente trabalha com agilidade como a gente trabalha com agilidade a gente não pode fechar o olho de que o mercado muda as coisas mudam as prioridades mudam o que a gente faz é tem uma conversa de um nível diferente quando a gente tem um cenário desse que acontece que é tipo ah vamos lá fizemos o nosso planejamento aqui roadmap e a gente tem um ciclo de planejamento que é trimestral então a gente imagina que trimestralmente ele é curto o suficiente para que essas coisas não entrem pela janela porque a gente está sempre revisando sempre revisitando o planejamento mas quando acontece de entrar alguma coisa pela janela a gente para e replaneja a gente fala não, peraí então a gente tem que replanejar e como a gente tem e aí acho que isso é outra parte fundamental do nosso modelo aqui de trabalho do nosso framework de trabalho a gente tem uma consciência de custeio muito grande em relação ao funding dos projetos então o stakeholder de negócio ele tem um chargeback que afeta o P&L dele relativo ao custo de tecnologia que o produto que ele está tocando gera isso e dentro desse custo de tecnologia está pessoas está custo de cloud está tudo basicamente e aí a gente muitas vezes quando acontece alguma coisa dessa a gente chega e fala olha só beleza eu queria isso tudo aqui que você está dizendo maravilha o que é que você vai deixar de fazer do que é que você vai abrir mão para a gente conseguir acomodar isso então o pessoal para e fala dá para não abrir mão de nada você fala dá para não abrir mão de nada mas vai te custar tanto a mais porque a gente vai provavelmente ter que esticar a equipe trazer um provedor de outsourcing para a mesa para a gente conseguir entregar esse projeto no prazo ou para a gente conseguir entregar esse projeto no escopo se a gente fixa o prazo o escopo é variável se a gente fixa o escopo o prazo é variável então a gente sempre trabalha dessa forma você quer escopo ou prazo eu não quero prazo então vai sair alguma coisa nesse prazo não sei ainda o que é a gente vai descobrir juntos ah você quer escopo então eu vou ter que dizer vou ter que olhar direitinho aqui como é que vai ser esse prazo porque não dá para a gente fixar as duas coisas e a gente tem um nível de conversa muito mais maduro com a área de negócio você termina ah poxa um exemplo aqui de uma um certo canal de pay tv fez forma uma parceria que precisava fazer publicação da biblioteca via o dia desse canal num certo não posso falar o nome aqui das coisas né então tem que tomar cuidado eu não sei quando é que isso aqui vai ser publicado se a parceria vai ser pública se não vai então se precisar publicar não tranquilo fica tem um exemplo tem um exemplo bom aqui lembrei agora de um exemplo melhor a Globo vendeu os direitos do Premiere para o Prime Video né e aí o pessoal do Premiere chegou para a gente e falou a gente precisa agora publicar os conteúdos VOD além dos conteúdos ao vivo do Prime a gente também precisa publicar os conteúdos do VOD lá no Prime Video a gente falou beleza não temos como fazer isso sem derrubar alguma coisa do Backlog ah mas eu não quero derrubar nada do Backlog e tem um prazo definido lá com a Amazon contratualmente falando né a gente falou não beleza então vamos vamos aportar um time adicional para fazer a construção desse exportador de arquivos de vídeo para o Amazon Prime Video né essa é uma parceria que já está em produção já está no ar você consegue consumir o Premiere dentro do Amazon Channels do Prime Video né então eu posso falar desse exemplo então o time de negócio chegou e aportou com uma grana a gente contratou a empresa fez um outsourcing desse projeto e entregamos o os arquivos para a Amazon o formato lá que a gente precisava e a vida seguiu a gente não derrubou nada do Backlog e fizemos e cumprimos a demanda ali isso foi uma coisa que entrou pela janela por exemplo não estava no nosso planejamento trimestral não e essa sua palavra é muito importante porque isso é um cenário hoje é bastante comum por mais simplório que seja assim quando a gente pega a literatura de agilidade a ideia é muito forte muita empresa já está fazendo sua transformação digital ou está bastante avançado diz que faz ágil diz que é ágil mas mesmo assim não abre mão do escopo e prazo fechado e dinheiro fechado acho que a sua fala vai virar até um corte aqui do episódio para o pessoal usar como apelo a autoridade a Globo consegue fazer então aqui a gente tem que fazer também não estou falando que é fácil com certeza ainda mais uma empresa que movimenta muito dinheiro tem muito interesse tem muitas áreas conflitantes dentro da empresa porque todo mundo quer bater sua meta quer fazer o seu negócio a gente está falando sempre na casa de milhões e às vezes até bilhões então é sempre uma questão muito complicada não só sustentar o modelo como executar também então vocês tem um desafio aí um baita desafio eu acho que tem uma questão adicional também a tecnologia ela está sendo o driver dessa mudança para dentro da empresa como um todo ela serviu a tecnologia ela foi a primeira área a se unificar antes de se tomar a decisão antes de se divulgar a decisão de quem juntar as empresas foi feito um movimento de unificação das áreas de tecnologia então juntou a área tecnologia Globo com GloboSite com Globo.com com Som Livre com nossa são cinco empresas agora estou perdendo uma então a gente quando a gente fez esse movimento a gente juntou primeiro a tecnologia obviamente é bem mais fácil no mundo de tecnologia no mundo de produtos digitais você ser data driven é bem mais tangível para a gente ter os indicadores de consumo por exemplo de um programa ter os indicadores de performance de experiência enfim a gente tem capacidade de fazer testa B tem capacidade de capturar telemetria de uma porrada de coisas que se você olhar para a área de produção do conteúdo o negócio é bem mais complicado como ser data driven em produção do conteúdo você precisa gravar o negócio antes de ele ir para o ar então assim o ciclo de feedback é mais longo e a forma de trabalho data driven é um pouco diferente mas como a área da tecnologia é o pivô da transformação dentro da Globo isso agrega uma responsabilidade ainda maior na gente que a gente tem um papel ali de educar de expandir de explicar como é que funciona dar o caminho das pedras para ajudar as áreas as demais áreas da empresa também a darem esse passo perfeito descendo um pouco mais o nível para o operacional para o tático operacional agora vocês juntaram mundos muito diferentes quatro, cinco grandes grupos que eram gigantes operavam em uma velocidade diferente e durante o operacional por mais que vamos todo mundo adotar Scrum não é a mesma coisa quando você tem velocidade de validação frequente diferente qual o principal desafio que você enxerga que vocês tem ainda no dia a dia no tático mesmo ali durante as sprints até se adotar um modelo único ou realmente cada bloco está tentando ou um Kanban Scrum enfim como é que está esse mais no chão então essa foi uma realidade que a gente se deparou quando a gente fez a junção das áreas de tecnologia da empresa e a gente percebeu que existiam times com níveis muito discrepantes de maturidade em desenvolvimento ágil em engenharia de software em disciplina de agilidade e de data driver então a gente começou um trabalho muito forte de resquire em treinamento das pessoas esse foi o primeiro passo nós vamos tentar dar uma nivelada aqui no conhecimento a gente tem uma academia contínua de treinamento em gestão de agilidade em engenharia de software isso não para isso é contínuo a gente está o tempo inteiro fazendo até porque tem gente nova entrando na empresa o tempo todo e a gente precisa aculturar esse pessoal o segundo ponto que a gente que a gente atacou foi a gente construir um framework de trabalho quando a gente sentou com a consultoria para fazer a nossa primeira conversa sobre o modelo operacional a consultoria queria trazer o safe bota safe aí um monte de trem para cima trem para baixo parece ser mineiro esse safe então release train não sei o que do trem eu falei cara eu não acredito em nada disso acho que isso é é bullshitagem corporativa para transformar o waterfall em agilidade e aí a gente conseguiu desviar esse caminho de fazer algo prescritivo cheio de regrinhas cheio de papéis muitos inúteis que o safe dá e a gente partiu para pegar a base de agilidade que a gente tinha construído ao longo dos 20 anos ali da Globo.com e transformar isso num framework de trabalho obviamente a gente pegou algumas coisas emprestadas do cambando lindos até do próprio safe a gente trouxe algumas coisas para a mesa também mas a gente montou o nosso framework de trabalho o que o framework de trabalho traz ele traz uma série de guidelines de como você deve operar e ele cria algumas boundaries de processo então por exemplo o quarter planning é um processo onde todos os times da empresa param para fazer esse planejamento a cada trimestre no mesmo tempo não é eu faço o quarter planning em julho outro faz em agosto outro faz em setembro não todo mundo para no mesmo período de duas semanas que a gente roda esse quarter planning envolvendo stakeholders da área de negócio envolvendo stakeholders de tecnologia e a gente faz tanto planejamento estratégico quanto planejamento tático operacional nesses 15 dias são as duas semanas quando a gente roda o quarter planning a cada três meses só que quando a gente construiu esse framework a gente decidiu por um caminho de dar muita liberdade aos times então o que é que o framework dá ele dá um rito e uma cadência de processo de planejamento trimestral isso aí a gente tem que fazer todo mundo faz o framework diz uma série de métricas mínimas que cada time precisa coletar então release cycle time development cycle time deployment frequency esses tipos de métricas métricas ali que a gente fundamentou dentro do material do Dora então todos os times tem que ter isso instrumentado pois é MTTR exatamente tudo isso aí então a gente trouxe isso tudo para dentro para dentro do framework esses times tem esses essas quatro ou cinco métricas aqui que todos eles tem que reportar se quiser reportar mais tudo bem não pode reportar menos e esses números como são métricas que medem eficiência de processo você pode capturar seja Kanban seja Scrum seja qualquer que seja o jeito que você esteja trabalhando então a gente a gente colocou isso como uma uma pedra fundamental aí do nosso do nosso framework trabalho também definição de papéis responsabilidades quais são os papéis quais são as responsabilidades de cada papel entrando ali até no nível dependendo do papel descrição até de cargo cada pessoa espera é esperado que faça é esperado que não faça e etc mas a gente deixou o inner working ali do time muito livre então o time pode definir se vai trabalhar com Scrum Kanban Lean com sabor Scrum Ban o time e aí se vai ter sprint se não vai tudo fica no controle do time se vai fazer sizing de história ou não vai tudo fica dentro da responsabilidade e da alçada de ação dos times tem time que usa t-shirt size tem time que usa story size que é o Fibonacci tem time que não usa nada enfim depende do nível de maturidade que o time está e aliado a esse digamos assim esse jeito de trabalhar a gente construiu algumas ferramentas de assessment que aí são ferramentas para suporte a melhoria contínua então a gente tem o assessment de time onde a gente vê como é que o time está operando esse time e aí muito 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 parecido com a pesquisa do State of DevOps a gente sobe um nível e faz um acessamento diária olhando para o ponto de vista de maturidade de processo que aí foi um acessamento que a gente construiu com o suporte da Gartner a gente pegou várias referências várias literaturas da Gartner sobre maturidade de processo e a gente construiu esse assessment de área e agora a gente está indo para o próximo step que é ir para a maturidade de uma tribo que é um grupo de áreas digamos assim então por exemplo eu sou o head de três grandes áreas as minhas áreas tem dentro dos times maturidade de time dentro das áreas maturidade de processo da área tudo isso dentro do nosso global framework e a gente continua evoluindo esse framework esse framework que é um material vivo um organismo vivo que ele continua sendo evoluído ele continua sendo estudado temos uma área de LACE que eu acho que nem chama mais LACE agora eu acho que é isso porque é um centro de excelência para processos isso fica dentro da nossa área de governança e ela atua não só junto ao hub digital mas também junto a todos os outros times de tecnologia da empresa levando o global framework evoluindo o global framework esse é mais ou menos o estado que a gente está hoje eu gostei muito dessa questão do assessment eu vou voltar eu guardei aqui para eu voltar mais à frente porque ele combina muito com o modelo de prodops que eu tenho trabalhado no mercado e eu volto já nele eu queria só pegar um gancho que você acabou já falando sobre uma pergunta que eu ia fazer que você já respondeu mas eu queria só descer um pouco para o desenvolvimento você falou que vocês montaram um modelo operacional bastante sólido mas permite a liberdade que vocês sempre tiveram lá na Globo.com eu lembro das histórias cada time eu estou trabalhando num pilar aqui você ia olhar o outro era completamente diferente tinha uma liberdade muito grande inclusive de tecnologia que eu gostava muito mas se eu fosse dono eu não deixava eu lembro eu lembro de na Globo em determinado período tinha três três runners de teste para Python diferentes às vezes beirava o exagero olhando de fora cara se eu fosse dono eu não deixava ter tanta liberdade assim com a mesma tecnologia você tem vários sabores diferentes mas enfim só para o pessoal entender o nível de liberdade que a Globo dava o cara quer criar um projeto novo aqui o outro já tem mas eu vou criar o meu então cada um fazia naquela liberdade em termos de tecnologia e desenvolvimento ainda continua assim realmente pode cada qual cria o seu próprio framework de testes para Python ou vocês chegaram a padronizar um stack um blueprint padrão alguns building blocks e deu uma uma centralizada mais tem padrões que são emergentes né porque basicamente ele emerge a partir da evolução e do desenvolvimento do projeto a gente não tem nenhuma regra nenhuma governança rígida em cima de tecnologia eu acho que isso uma super feature da gente o que a gente tem feito agora ultimamente você conhece o modelo de technology radar que a ThoughtWorks publica aí todo ano e tal a gente criou esse modelo de technology radar para as nossas áreas então cada área ela tem mais ou menos ali qual é o arcabouço a ferramenta leve de governança de tecnologia para que a gente tenha um guidance na hora de você criar um projeto novo do zero e por onde começar e esse technology radar que a gente construiu ele é um technology radar bottom up não veio um arquiteto descendo lá da sua torre de marfim com seu copo de champanhe e falou vai usar já e foi lá terminar a garrafa de champanhe não não foi isso que aconteceu foi um time os times se juntaram começaram a fazer um debate a gente constrói uma ferramenta dentro do nosso git para ter distribuições por request etc e no final de tudo a gente gera um technology radar para a gente e esse technology radar ele serve como um guidance para as pessoas do que fazer do que não fazer do que experimentar e é um guidance criado pelas pessoas para as pessoas criado pelos técnicos para os técnicos então isso gera um valor enorme e os padrões emergentes eles terminam sendo autossustentados se eu construir uma aplicação gigantesca eu tenho sei lá 20, 30 milhões de linhas de código em Python eu vou reescrever isso em Ruby só porque eu gosto de Ruby então você vai continuar evoluindo em Python eu já tenho um portfólio de testes aqui sei lá 7 mil testes automatizados rodando no framework A eu não vou migrar isso para o framework B só porque eu achei bonito a não ser quando há uma motivação muito clara a gente não faz esse tipo de loucura e o technology radar ele termina sendo um guidance para a nossa evolução e ajuda a gente a priorizar e testar as ferramentas e os frameworks que a gente quer perfeito e agora eu vou voltar aquele lance ele também faz parte do framework também é um acesso ativo que você cria baseado ali numa série de coisas que estão delineadas dentro do framework saquei bom e aí eu vou voltar agora para aquele ponto do do assessment lá eu tenho trabalhado num framework de product ops que eu prego isso você plugar uma camada uma jornada paralela você continua tendo a jornada discovery delivery enfim operation etc só que se precisa hoje pelo volume pela complexidade das tecnologias você precisa sempre ter alguém que está juntando as peças que tentam fugir há 15 anos não existia mobile o conceito de DevOps não estava ainda não tinha nem esse nome não estava ainda muito padronizado cloud praticamente estava nascendo eram os animais é então a tecnologia avançou muito a gente criou muita complexidade ao longo do tempo isso bagunçou bastante você manter um roadmap sempre sincronizado porque tem muita ponta solta querendo soltar e eu prego sempre que tem que ter uma jornada de assessment contínuo é o nome que eu dei para isso um assessment contínuo você sempre tendo um time ali que ele está juntando olhando cada uma das jornadas e juntando as peças do que falta descendo um pouco o nível por exemplo um product manager ele está olhando o roadmap ele está num nível muito longe da execução do dia a dia nível operacional será que o time está gastando muito tempo em code review é algo que está muito longe de um product manager na média porque nem tem tempo se ele quisesse acompanhar isso eu queria explorar um pouco esse assessment que vocês fazem que eu entendi também que é um assessment contínuo você já falou que desce numa jornada de operação mas o quanto vocês mergulham nisso vocês aprofundam ou ainda não chegou no nível de time ainda não estão ou pretendem já entrar no modelo o assessment é totalmente no nível de time mas é um self-assessment não é uma pessoa externa que fica indo lá avaliar o time o time faz como se fosse uma pesquisa 360 digamos assim e o time faz essa pesquisa como é que a gente organiza aqui de forma bem bem rápida cada área tem um head de produto e engenharia do lado de tecnologia nesse caso plataformas digitais sou eu e aí embaixo de mim eu tenho mínimes mini heads de engenharia de produto para cada um dos verticais que eu toco então eu tenho um head de engenharia de produto para a plataforma de vídeos um para a plataforma de identidade e o outro para a plataforma de backstage e embaixo dessas pessoas a gente tem um grupo de agilidade desculpa de engineering management um grupo de product managers e product owners e um grupo de agilidade então embaixo desses heads a gente tem essas três grandes disciplinas engenharia produto e agilidade e aí essas três figuras aqui existem vários desdobramentos porque um head que tem sei lá 145 pessoas embaixo dele vai ter uma dúzia de times aí rodando e cada time vai ter um engineering manager um project manager e um agile coach então dentro da estrutura de cada time a gente roda esses assessments também de forma trimestral para a gente ver em que direção o time está evoluindo a gente pega um questionário bem parecido com o questionário do Dora e a gente vê como é que está a saúde de entrega ali do time focada em engenharia de software engenharia de management tudo tudo que está ali dentro do framework do Dora além disso a cada seis meses aí é um prazo um pouco mais longo a gente faz um assessment de maturidade da área que é um trabalho um pouco um nível um pouco mais alto ali também vai também bate em cada um dos times mas aí o objetivo é olhar a maturidade de processo em si a maturidade é como se fosse um eu vou usar esse nome mas é um nome horrível mas é como se fosse um CMMI para entender como é que a gente está evoluindo a nossa maturidade de processo né então a gente faz isso com um pouco menos de frequência porque dá muito trabalho né o assessment de time ele roda trimestralmente dá um pouco menos de trabalho e a gente também roda alguns outros algumas outras ferramentas por exemplo a gente tem aquele nossa como é que é o nome meu Deus product pride in product que a gente também roda com os times trimestralmente para ver como é que está o orgulho deles de levar de conduzir aquele produto né a gente também roda isso trimestralmente alguns times então assim tem uma série de ferramental aí que a gente tem uma série de ferramentais que a gente construiu com o objetivo de turbinar essa cultura de melhoria contínua e aí uma das coisas voltando antes das suas questões que você iniciou pode ser ah Igor todos os times da Globo tem esse grau de maturidade fazem essas cerimônias e usam esses assessments não não tem times que estão num grau de maturidade muito menor e que ainda estão numa jornada de crescimento ali aculturamento pra ágil entendendo como é que funciona e etc então não são todos os times que chegam nesse mesmo nesse patamar de maturidade mas a gente tem vários times já que estão nesse nível não perfeito até porque assim até pela velocidade aquela coisa uma empresa muito grande com características de velocidade diferente demandadas pelo próprio segmento do negócio é natural você ter times que chegam numa maturidade maior outros não precisam chegar tão rápido assim enfim bom Igor estamos chegando aqui já o final do programa sim muito obrigado pela sua participação se você quiser deixar algum o que é que vocês estão fazendo aí também de tecnologia para o mercado eu vi que vocês estão com um podcast então explica um pouco aí pra gente tem duas coisas que eu queria deixar aqui de recado primeiro é o Globotechcast é um podcast de tecnologia já participei de alguns onde a gente fala um pouco do mundo de como a Globo desenvolve como a Globo lida com tecnologia então tem vários episódios acho que a gente já gravou para mais de 20 a gente está numa parceria agora com o Googlecast Brasil fazendo podcast desendobradinha com o Google também então está sendo super bacana está em todas as plataformas de podcast Spotify Apple Podcast enfim em todos os lugares você consegue ouvir e a gente também tem o Globotech Blog que é o nosso blog de tecnologia que a gente também fala sobre as nossas entregas sobre o que a gente tem feito e enriquece um pouco mais o mercado ali com os desafios e as soluções que a gente tem criado na Globo então queria deixar essas duas dicas se possível coloco o link aí na descrição vou colocar aqui na descrição pessoal pode acessar aqui beleza foi um prazer imenso estar aqui desculpa que eu tendo a falar muito e as vezes eu dou um arrudeio danado não mas cara o papo foi sensacional você até aprofundou muito mais do que eu acharia que podia te perguntar então fluiu muito bem aqui você falou muito direto sobre pontos de arquitetura sobre o modelo acho que quem está assistindo talvez um pouco mais júnior num segmento ali de alguma sopa de letrinhas que você falou de CDN etc o pessoal vai fazer suas buscas no Google aqui e tentar entender o todo ali mas você deu uma explicação muito muito boa pra gente visualizar o tamanho do desafio que vocês têm não é um processo tão simples e como eu falei eu enxergo em cima do que você falou que vocês estão num caminho muito mais avançado do que eu tenho visto no mercado então parabéns pela trajetória que vocês estão fazendo aí e vamos gravar mais a frente quero ouvir mais coisas aí que a gente Globo tem história pra gente gravar muitos episódios dá pra ficar aqui umas duas semanas conversando e não vai faltar assunto valeu valeu Cristiano muito obrigado aí pela oportunidade agradeço demais a audiência de vocês aqui até o final você conseguiu chegar até aqui valeu muito obrigado e até a próxima até a próxima pessoal